Música Oi, nós estamos aqui no X-Marrinho Instituto de Beleza, eu, Anilda Santos Eu, Dilma Dias E nós viemos aqui para dar um tapa no visu, não é isso, Dilma? E você, segura a audiência, porque daqui a pouquinho vocês vão ver Aqui, você vê o antes O antes, e daqui a pouquinho você vai ver o depois Depois que nós atravessarmos, aquela portinha ali Isso aqui faz uma maravilha Música Música Oi, eu já estou aqui nas mãos do profissional Que é extremamente requisitado Principalmente nessa área de corte, gente Ele é maravilhoso Eu estou aqui com o Rogério E ele vai falar para a gente Meu cabelo é muito complicado, né? Um corte, né? Porque já é curtinho Mas ele vai me mostrar aqui O que na realidade a gente vai fazer Rogério, me conta aí Nós vamos fazer um cabelo mais moderno, desconectado Fashion Bem transado Está entendendo o que acontece agora? É todo o período, verão, inverno E vai muito com o estilo de cada um Personalidade, está entendendo? Você é mais estiloso Então você tem os agentes Carregar um cabelo mais fashion, moderno A gente vai cortar uma nuca toda desfiada E as laterais bem desconectadas Toda irregular Gente, eu sou chique, bem Eu sou chique Aliás, nós somos chicas, bem Bom, eu estou aqui A Dilma está lá do outro lado Na realidade a música é Pintei o meu cabelo e me valorizei Mas eu é Cortei o meu cabelo e me valorizei A Dilma está pintando Eu vou mandar a bola para ela Mas é com você, Dilminha O que você está fazendo aí, afinal de contas? Estou aqui, Anilda Ó, não estou perdendo tempo Mariazinha já começou Mariazinha, conta aí Como é que vai ser esse processo? Nós estamos fazendo uma transformação Em seu cabelo, né? Ele está colocando 5.35 Uma cor mais quente Que agora é frio, né? Então para você ficar bela Com uma cor bonita Com bastante brilho Ele estava um pouco opaco E depois é o corte, né Mariazinha? Depois que nós fizemos essa coloração Você vai passar por um corte, né? Bem moderno Logo após, você vai estar passando também Por uma escova, né? Para mostrar seu novo look Feita aqui no Chema Rio E vocês aí, com certeza Segura audiência Porque Mariazinha vai transformar Dilma Dias Bom, enquanto a gente finaliza aqui O Rogério está dando mais um... Só umas coisinhas, né? Mais aí, né Roger? Mas a coisa já está maravilhosa, gente Eu estou amando esse novo corte Bom, e os meninos estão ralando, gente Está só uma conferida O tanto que essa galera está sonando E quando vocês estão aí Lutando pra caramba Pra vocês ficarem bonitas, né? Não, brincadeira Vocês já são lindas de natureza Mas enquanto isso Eu e Rafael Bicalho Estamos aqui na academia Malendo um pouco Pra entrar em forma Eu, pelo menos, já estou acostumado com a academia, né? Agora Rafael Bicalho Sei não, viu? É melhor vocês darem conferida Nas imagens Pra vocês verem como é que está saindo Tá difícil, tá difícil Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar Maria Agora na cidade já virou mania Eu vou continuar na minha academia Rafael vai continuar na malhação dele também Porque daqui a pouquinho Quem vai estar cuidando da beleza aqui É a gente Agora com um novo visual Vamos mostrar o antes E o depois de Dilma Dias E agora o antes E o depois de Onilda Santos E aí, Onilda, gostou? Mas Dilma, meu visual, você sabe O seu, com certeza, foi uma coisa Um baque, né? Mudança na cor do cabelo Aquela coisa toda Não é um cortezinho básico, né gente? Porque eu sou bem básica nessa questão Mas a personalidade continua A personalidade firme, com certeza E nós estávamos nas mãos Dos profissionais do Chesbari E lembrando, Onilda, que aqui só faça estrelas Nem nós, com certeza Passamos por aqui para brilharmos Nós estamos no lugar certo Somos as estrelas agora na tela do 20 E você vai conferir a partir de agora, não é isso? Com certeza, segura a audiência, hein? Segura, segura Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia E eu, pai, evalhei Veio a boca por cima E hoje eu mostrei Um novo namorado Tchau Tchau Tchau.